Olha a leitura desse lugar, olha, será que o cara morreu enforcado nessa casa? Misericórdia! Na direção, Remilson Pesca! Contopiloto, guerreira da pesca! Vamos que vamos! Pra mais uma aventura! Mais um acampamento com o Tatuí, ou melhor, com o Tatuí! Estou aqui, olha, já entrando na estrada, está ventando um pouco. Olha a nossa estrada, hein, pessoal! Deu azul, mara azul! O acampamento seria entre o mar e a lagoa. Mas a lagoa secou, pessoal! A seca está muito grande aqui na nossa região. Paramos um pouco aqui pra pensar, pessoal, porque a lagoa seca, seca. Não sei se tem algum, assim, um laguinho pequeno que sobrou, que está tudo seco. Já está chegando lá no farolzinho, olha. Chegamos no nosso hotel cinco estrelas! Olha aqui, pessoal, uma casa velha! Meu pai! Deve ter muito marimbona nessa casa velha. Pessoal, agora que eu consegui ler a história. Tem tão gatinho lá em cima, pessoal, ali. Está vendo? Tem uma corda aqui. Aí fizeram aqui, ó. Não durma nesse quarto. Morre Bernardo. Olha o desenho. Olha a leitura desse lugar. Olha. Será que o cara morreu enforcado nessa casa? Misericórdia. Ai, meu corpo está todo arrepiado. Tem outra aqui, pessoal. Eu acho que era tipo um alojamento, vamos chamar assim. Olha aqui, pessoal. De repente, até os próprios pescadores fizeram esse lugarzinho. Tem uma pia ali, ó. Provavelmente eles comportam ela ali em cima, daquela bancadinha ali. Ah, tem alguns utensílios aqui, ó. Utensílios. Tá vendo, pessoal, ó. Um pratinho, uma concha. Ó, dentro daquela casa lá, tem uma história temebrosa. Ih, meu coração acelerou. Sabe como? Tá. Ali está escrito assim, morre Bernardo. Aí eu olhei para cima, tem uma corda pendurada. E o desenho descreve isso. O desenho... Você volta lá e repara. Vamos dormir lá? Não, né, amor? Ó, o desenho de um... Né, um bonequinho, tipo assim, que foi enforcado ou que se matou. E está escrito assim, dai. Meu Deus, será que isso é verdade? Ou é uma coisa fictícia chegar naquela casa ali? Mas eu confesso para vocês, pessoal, que o meu coração acelerou e fiquei arrepiada. Eu senti uma energia diferente. Mas vamos, vamos que vamos! Aí eles fizeram, né, tipo uma janelinha aqui, ó. Olha o que a gente consegue ver do outro lado. Que imagem, pessoal! Que imagem! Aí daqui eles veem se o mar está com a maré baixa, se o mar está com a maré baixa ou cheia, né? Repetir até. Uma prateleira aqui em cima também. Isso aqui é o quê, amor? Uma boia? Boia? O mar jogou água para cá, né? Olha que legal isso aqui, né? Parece que é uma coisa de decoração. Olha aqui, pessoal! Ai, uma tartaruga que se foi! Só ficou o casquinho dela. Olha! Vamos ver. Olha! Aqui era um fogão, a lenha, uma cozinha, né? William, olha o nome que está ali. Breno! Olha aqui, ó. Não durma nesse quarto. Morre Bernardo. Morreu Bernardo. Ui, pessoal! Tem uma energia bem estranha aqui. Aqui, ó. Baneiro. Vitória. Escreto. As pessoas que passam por aqui, ó. Olha a visão. O mar é naquela direção. E aqui, a suposta lagoa que virou um nada. Tem um monte de coisas escritas nas paredes. Não tem marimbondo, não, né? Aqui, ó. A varandinha de chegada. A sala de estar. Os dormitórios. O banheiro. E a cozinha. Provavelmente, a caixa d'água ficava nessa parte de cima. Mas, tá com as rachaduras bem enormes. Muito perigoso. As rachaduras mostram que a casa está em ruínas. Mas, eu percebi. Olha o madeiramento. Eles estão intactos, pessoal. Intactos. Olha. As telhas também. Essa é madeira boa, né? Ó. Tudo intacto. O madeiramento, né? Ó. Então, vamos lá. Encontre o erro desse telhado. Encontre. Encontraram? Eu encontrei, olha. Que fofo. Bom, será que ele come o quê? Não, não come as coisas. O quê? Passarinho, gargatinho. Ah, ele se alimenta das coisas da natureza, então, né? Porque aqui não tem nada, pessoal, nada. Amor, diz que ele come peixinho, tatuí, pássaros. É isso mesmo? Confere, gatinho. Pessoal, a gente vai acampar fora desse lugar aqui, porque a energia desse lugar não é das melhores. Mesmo se alguém fez intencionalmente, né, pra assustar as pessoas, ai, pelo amor de Deus, a energia não é das melhores. Andar de carro aberto tem as suas vantagens e desvantagens, pessoal. Nós dizemos assim, mas sempre foi titia, que foi posta. Agora, areia. Vamos que vamos! Olha que lugar lindo, pessoal. Um lagoão aqui, ó. Pra lá é o mar. E aqui é a lagoa. Pessoal, tô achando que a gente vai acampar aqui, ó. O que vocês acham? Tá bem rústico, hein? Ó, mar de um lado, lagoa de outro. O que vocês acham? Pessoal, eu e a Amor tão pensando aqui. Um lugar bacana, né? Muito bacana. Mas tem um dono, né, que fez essa armação aqui. Esse abrigo aqui. Pescador, provavelmente. A gente tá pensando que, de repente, ele pode chegar, né? E a gente fica tudo sem graça. Mas tá um ponto ideal. Ó, pode pescar na lagoa. Pode pescar no mar. Vamos pesquisar, ou melhor, procurar outro cantinho. Tchau. Tchau.